Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado amigo, pois hoje você não se esponja, hoje eu te quero amigo, pode pedir um minuto pra prosa, pois sabe que eu vim quebrar e é certo que você vai até chorar, brinco você tem uma tatuagem de romp, mas nenhum grupo vai ajudar, pois sabe que eu tenho um look, pois tô de sorte pra te acertar, pois se fosse até o jogo, então não é crítico, cê vai chorar. MC que é reserva, nem banco e não brinco, pois não rimo de acordo com a logo, não entro, dialogou, o MC tá louco, mas agora você se embolou, cê precisa de um fono, ou de um cara que te ajuda, pois sua língua tá embolada, ninguém tá entendendo nada mais, é porque eles preferiram o horário de eu rimar, faz até porque eu não rimo, percebeu que faltou o ar, mas a rima nunca falta, pois o tudo não é samba, mas é a roda de bamba, e nessa rodinha sabe que ninguém te exalta, baixa a bola, periclão, tá em campo então te aguinho, rima sozinho, pois. Enquanto esse menino aprenderam a tocar paneiro onda, já era o Zeca pra rodinho. Você quer falar de exaltação, mas nessa porra eu tô fazendo não valer a pena, ei, então pode par, pois certo que você vai chorar, certo que tu é muito fraco meu amigo, então pode vir também te contar. Cê falou que é mago rap, só que suas rimas são ruim, a plateia que não entendeu nada, você seria bem melhor nem me beber, então no caso você se apaixonou pela pessoa errada. Ei, eu não posso ver a história que é a mesma história, mas você é a escora, olha como eu faço, faço muito tempo que eu não faço, mas ainda sou bom, por isso que MC's adversário cai no fão. Mas sabe que você é muito fraco, por isso meu garanto que é raro, não que eu me apaixonei pela pessoa errada, pois eu aprendi a guardar igual o João de Barro, pois pode par que o bagulho é doido e você rodou, pode bater de frente comigo, mas é certo que hoje cê vê o terror. Nossa, sua rima é muito ruim, que treta, enquanto você ainda é o João de Barro, me chamaram de Dudu, pois eu sou João de Terra Preta, ei. Se você é muito feliz do vilão, tudo cresce, nada perece, é por isso que eu ainda faço rima, é por isso que eu ainda faço queixo, ainda bota o S. Bota o S, então pode parir, deixa eu te falar, ei. Mas você só chegou no Rio de Janeiro porque César tava pra te ajudar, mas isso não critica, foi isso que é mais que certo. Mas se você tava lá, foi o que você fez pra merecer o sucesso. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, toda semana um estado novo, se você achou que eu fiz por alguém, exclui sozinho porque eu volto e passo tudo de novo. Eu nunca dependi de ninguém, na verdade meus amigos estavam lá comigo, pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem. Que legal, ninguém ligou para as rimas normal, tipo aquela de preferir a eu nacional, isso é muito chato, coisa e tal. Pois você nem se baba, ovo, para, se para, engolir. Então, você é muito chato, deu fraco no faco, me sinto pra lá, acelerando na pista. Mas, eu não tô vendo o seu talento, invista, então arranja outra profissão, filho, invista. Pois você é muito fraco e ruim, mas isso não é culpa sua e nem cabe a mim. Pois, uma história toda hora chega ao seu fim, mas em toda história se resume é só tedinho. Pode pá, mas sabe que uma coisa eu venho pra te falar, não quero falar do passado, seres que usam essa rima clichê pra tentar te ganhar. Pois sabe que eu tô vivendo um momento, o presente sempre no meu pensamento. Pois isso que aqui não é obscuro, pois certo que eu te mato e eles vão contar a mim só no futuro. Pois pode pá, pois essa é tua amigo, uma coisa que eu quero te falar que é a resistência. Não adianta, adulto, você tem três anos, mas eu vivo sempre minha resistência. Eu já falei que eu me sinto bala toda vez que eu entro na pista. Você vai me bater em uma realidade alternativa, pois nesse futuro você tomou um pau e entrou pra lista. Ei, isso não é mais que comum, mas olha como eu faço, bem diferente. Pois você falou que independente de ter três anos, quem faz nosso futuro é a gente. Mas exceto meu amigo que eu venho aqui pesado, hoje você vai tomar uma rajada. Você quer que eu fale de pau, hoje eu te ensino curruma, seus paus se faz uma jangada. Ei, isso não pode parar, ei, é certo pode vir, que eu tô preparado. Preparado não, posso ter as paradas, vi, pois não tá correndo a sua rima, até agora eu não entendi. Quando eu gosto faz uma jangada à toa, viu? Mas eu posso destruir só com pau o Brasil. Mas tá extinto, é certo meu amigo com sua cara eu limpo. É certo que hoje eu me torno o Deus o limpo, e é certo que eu te jogo. Joga pro destino, mas eu já falei, quem escreve o meu destino sou eu. Enquanto você tá muito fraco, criou uma jangada, foi pra vitória, na minha ilha se perdeu. Então eu vou tentar voltar, pois fixe-se ao crime, mano não entende nada. Onde é que seu pistola se esconde? Pois pega sua jangada e atravessa a ponte. Mas sabe o meu amigo que é certo, que nessa batalha hoje você toma o fora. Você tava lá na ilha perdida, você tava chorando porque o Will foi embora. O que é o Will? Eu não entendi nada, mas eu não entendi nada. A batalha acabou, mas deixa ele rima de novo para ele poder finalizar também. O Will Smith é essa vida. É aquele jogo que o cara fica perdido no mar. Mas por isso nós se vinte, hoje o dia é o fundo igualzinho o titanito. Barulho pra batalha. Sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu, pois na rima você é sante. A vitória você não acha igual a João Lu, pois sabe Manu, que sabe que eu mostro o esforço. Pois minha rima não é One Piece, mas você pode chamar de tesouro. Mas eu bato nesse cara, você sabe que você é vacilão. E em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão. E hoje eu me estico Manu, sabe que esse deck é o invento. Pois meu conhecimento estica em gol e o que te bate no talento. Ei, sem all blue, do do jeep ou de all black. Te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha ao noite de all rap. Esses moleques tão fracos, tocam o paco pro saco. Você vai, tá fácil, pois não importa todo o tempo treino. Eu sou all might, não sou frágil. Então pode vir no soco, fraco. Você quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém. Ei, pode deixar Manu, não entende de nada. Ou pode falar de bitch, de duro não tem guarda. Ele é tipo espada. Trava Manu, pois cê sabe que eu mando bem. Tipo soco, pra te bater. Eu só vou no One Punch Man. Não sei se eu não ganha, pois cê sabe que você não ganha. Acho que você é me bate e passa, nem se você fosse o Saitama. Ei, cê falou de One Punch Man. Aqui não tem porrada, tô numa boa. Tente, fictício, pois no X1 cê chama pessoas. Ei, pode vir nessa história, fictícia, vou te explicar. Pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte. É tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho. Sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali no pá. Eu deixo você pegar até o rugau. Você apanha meu mano. Sabe que versus é do Zordi. Eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori. Ei, ei, ei. Bora os beats de um minuto, né, véi? Olha aí, ó, bis aí, cara. Ai, caralho. Eu tinha só pra... Calma, 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 calma. Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama. Ou então se lixa, cê não ganha nem uma. Esse é o gordinho que vai pro valor famoso, bota ficha. Ei, não é o gordinho que vai pro valor famoso, bota ficha. É o cara que bota ficha pro cará que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os caras que é dono de bola. Pum, sabe, mano, que agora você aqui na caça é o tipo de cara que perde e fala. Vou levar a bola pra casa. Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro. Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Sabe que esse cara perde no instante. Quando é duplinha eles só me chamavam porque sabia que ia ter refrigerante. É isso mesmo, família. Muito obrigado aí. Bate pra mim, bate pra cá. Porra, bota em campo aqui. Vamos votar aí, quem terminou. Bota em campo aqui. Quem terminou, vamos votar. Vamos votar no middle time. Quem terminou foi o Dudu, que achou o Dudu primeiro rodo pra Barulho. Diferentemente que achou o Verso primeiro rodo pra Barulho. O que é o Dudu? O que é o Dudu? Tudo que vai... O que é o Dudu? Volta. Está devagar. Vou na vibe. Tudo que vai... Volta. Toda hora, pei. Caralho, toda hora. Já vai chica carente? Caralho, não vou dar uma hora. E aí, Carvalho? Já vendi. Cê é Gavino, meu gay. 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 Um pouco fora de forma assim, mas nunca tô mal na batida. Mas parece que você tem a forma bem definida que se fuma as formas. Tudo quebra definições. Squadronzando freestyle dentro dos padrões. Enquanto você sai do beat, bota no time. Pois agora eu tô tipo de um team, cê não aguenta. Eu tô tipo a fine line, tô subindo a pipa. Enquanto esse cara derrubar é assim que o seu penta. Tipo time, mano, mas cê sabe que isso tem por onde. Pois quando chamo meu time, sempre é o super onze. Não sei se você preta, isso é verdade. Mas em padrão, mano, não deixa estabilidade. Pois sabe que hoje cê tá perdido. É o padrão, o cabelo, o caixa e o poder. É tipo o padrão do niso. Não sei se cê entende, isso é verdade. Quebrando o patrão e sempre bolsando o meu pão. Eu chamo o super onze, meu time é uma praga. É o famoso super cinco, um no gol e quatro na tua zaga. Então, não precisa de atacante ou goleiro. Porque os menino é treinado, tá no dia inteiro. Pode ter, mano, pois cê sabe que cê é mané. Então vai tirando logo o chinelo do pé. Bota aí, pois cê sabe que cê não atura. É Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja. Sem Ronaldinho, bolsominion, essa é a treta. Sabe que agora o Dudu joga até de boleta. Mas sabe que a coisa tá feia. Era o famoso na pelada, no society brotava de tens e meia. É verdade sim, mas agora eu vou gastar. Pois que sou de rima, eu vou zoar. Society, mano, cê não resguarda. Para isso, parceiro. Comigo ali era só na quadra. Que quadra é o caralho? Nós pulava grade. Porque os menino é de favela, essa é futebol arte. Mas sabe que a cena não repete. Me chame de Kobe Bryant de calço quando o assunto é basquete. Kobe Bryant, mano, mas sabe que cê é boçal. Pois na rima eu sou fofo, VS, hoje é kawaii. Não sei se você entende, mano, cê é praçaço. E em questão de rima esse cara leva esculacha. Transforma em chocolate, pois sabe que isso é o conhecimento. Transforma em chocolate pra ver se você tem talento. Mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro. Na rima VS, hoje é diamante negro. Mas você não pega meu mano, pois cê perde a trilha. E fica inseguro, pois não passa de pedida. Odei do cacau, mas sou escroto. Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando ninguém pega o caroto. Então, cê pode entrar na briga de novo. Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo. Tem essa de Majin Bu, cê marcou de besteira. Sou eu, Vubu. Magro, cinza e com olheira. Duvido sempre andar. E agora, Batu, ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu. É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo. Tipo Itacha, materasso e hoje eu queimo tudo. Não sei se você pega. É garoto, eu vim para vencer e hoje eu te foto. Vamo, fode a Nestlé. Bisnaga, só você que pega, não treme. Eu fazendo izaname, cê chamou de sereme. Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz. Mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz. Não fez o truque VS, veio e fez truque de mestre. Mas sabe que na rima hoje você não sucede. Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido. Pois hoje, parceiro, eu te deixo igual chorido. Se passar programa de mágica na recorde, primeira tira. Pois o seu truque de mestre no fundo é tudo mentira. Eu não faço magia, a verdade é estática. Sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática. Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido. Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível. Mas você não entende o seu mané. Pode rima, meu mano, hoje cê só mete o pé. Não é mágica, mano, eu te explico isso. Isso aí é culpa dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço. Então, aprende o curso preto de araque. Pois quem tá ensinando truque é tudo mangraque. Deixa o like, ativa o sininho. Ativando o sininho e deixando o like, você vai receber todos os vídeos aqui do canal RimaSulo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada. Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus. Mano, vim pra iluminar todos na escuridão. Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz. Mano, cê pode até perceber que raios faço aqui, eu não sei. Pergunte pros meus. Já que de tanto raios fiz chover na cena, então me chame de Zeus. Ei, pode até ser que para ou comparar. Se vai reparar, tô na sua. Mano, se eu tiver na rua, você não vê sol brilhando, cê vê lua. Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo. Pois, se você mosca de novo, eu te mato até ver o sol nascer quadrado. Ah, o sol pode nascer quadrado, tá ligado? Eu entendo. Mas cê vai percebendo, mano, como eu chego e agora eu já compreendo. Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto. O sol nascer quadrado te puxa, desde agora eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L, cê é o Mec, L, pode pá. Pois, vou te balançar tanto que o público vai vim pra te baflorar. Então, cê pode ficar com esse pé, mano, sabe que agora tu perde a linha? Não sou rei, não sou limitado, me chame de todos, sou-se uma rainha. Eu até concordo, uma pena que nesse quesito sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado tipo cavalo de trói, acabando um cavalo de trouxa. Tô ligado, meu mano, mas eu já domino nesse assunto, você fala de quebra-dente, meu mano. Já que cê é se afetar, eu quebro o grill junto, ó. Cê não vai entendendo, agora, mano, você se fudeu. E no conhecimento da base, provo que você nunca quebrou faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pois cê tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe pra ganhar insuflano. Ei, que também vou voltar, sabe que, mano, agora cê é uma cuzão. Ei, não tenho dó da sua mãe, vou raspar metade do bigode, o resto é na deflação. É isso mesmo, família, salve de palma aí, vai. Vou levantar a roça, tá cheio! Vão pra cima! Ó, 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 ó... O astro rei tá de volta cinta, eu não tenho óleo mas hoje te bato com a cinta. Não minta, pois o duo emite luz que te cega, pois eu sou bem maior que a religião que cê prega. Não te pego na cruz, eu te deixo no chão, essa é a regra da favela, povo a mata, cuzão. Não tenho medo de inimigo ou de camburão Nós é cria do morro, nós só resolve na mão O Ricardo vai ser no agilhante Você fala de cinto, você vai perder, parceiro Então sinto muito Nessa questão é o que ação pede O princípio ali agora garanta o sucesso Você não perde a terceira Vai retroceder, isso é o que você fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto na batalha O retorno é fúria, sou perrosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então melhor você botar seu futebol Pô, não tá de banquinho enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca, não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros Essa que é a diferença, cê não entende Mas a batalha você nunca compreende Ver a paisagem pelo tiro é diferente Lá no Estrela você acha que bala vira Estrela Cadente Já que é o Dudu que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem, mano, mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai entendendo, mano Cê tá fudido e na base garanto Não sou Estrela Cadente Muito menos Decadente Eu preciso de público pra luz Sou Estrela Carente Então, não vai ser na pista Enquanto eles precisarem de luz Eu vou tá na pista Cala sua boca, cê perde na rinha Se eles não degustam A merda que você faz A culpa não é minha Então, cê tá ligado Por isso, você é carente Em questão de rima É um indigente Terceiro Quem não bota a mão pra cima vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver? Letra! Quem não bota a mão pra cima vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver? Letra! Tudo bem meu mano, cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença meu mano, por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip-hop Então mano, cê não vai entendendo, por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós achamos que manteve Então mano, não vai entendendo, por isso exala mais Eu posso até achar que eu gostei, mas mantive o meu lugar que fala Achei que a batalha não é de sangue, porque não teve, não sei eu fiz ali um ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira, não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei, todo que eu falo é de sangue, mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando olho no minha bala Hein? Olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima, aqui é treta Mas, acho melhor botar a mão pra baixo, porque no final todo mundo dá a mão pro capeta Ei! Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda cirandinha, do dedo antes da batalha, aqui só puxar dedo Cala sua mão a pedra dele, me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a conta sua panela Ooooooooh! Na moral, afeto nesse princípio, em questão de rima tipo Cochada na batalha, é puxada a ele Quis ser misturado na internet, mas quando eu tô no beat não é a toa Cê não aprendeu na sua casa que não importa de onde venha, não importa o ingrediente Panela de barro é a que foi sumida boa Ooooooooh! Novo subinho, que cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou eu comidei, no final era bosta Tô de gato na bolsa, mas já faço aposta, por isso cê não se proclama Coincidência, panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama Essa é a primeira coisa, isso pra mim você já é porco É, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador ou uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Ooooooooh! Tô tonta pra lá, mas não importa os ingredientes Eu tô sumendo a grande gente pra bater a provar Tá na sua boca mano, eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap e o importante não é isso, é a rataria dominar a cozinha Ooooooooh! Sabe que agora eu faço um estrago, mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto Quero prato, mas quero isso! Olha no meu olho quando eu tiver rimando Cê não tá rimando com criança, é bicho experiente E é por isso que o demônio tô te sugando Fraco! Eu tô de faca de pão, mas hoje você pode crer Mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara que seu CD É isso que eu tô te ouvindo Na rima você não tem que tomar Falou de inverno, cê toma strike É porque hoje eu tô no frio e eu faço o tridente virar um ice É isso que eu tô te ouvindo, irmão Porque na rima você não tem concentração Falam de samurai, mas na verdade cê não finge Pode tentar contra ele, eu sou ninja Cê não vai ver nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade, mano, você não é predileto Eu não tô nas ruas, eu sempre tô nos tetos É isso que você não tá entendendo, mano Por isso que a rima cê não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até de skate Eu tô na rua artista, bichando as paredes Mas na verdade, mano, vou ter que te falar Que você não consegue ser o melhor desse pedaço Tô nas paredes, bichando as paredes Mas na verdade eu sou um papo de gás Cê sabe, parceiro, que cê não tá nem me interpretando Cê sabe que eu já proponho Me chame de José, ajuda os moleque Interpretando todos os cônios É isso que você não é todo dia Por isso que suas rimas sempre é porcaria É isso que eu tô te falando, mano Falei de porcaria, você sempre cola de hipocrisia Eu falei que seu dever é barato Por isso que ninguém paga Porque eu sempre micharia É isso que eu tô te falando, mano Pode crer Melhor você tentar não retroceder É isso que eu tô te falando, eu faço sucesso Enquanto cê tenta cê põe e acaba no retrocesso É isso, mano Tudo volta you-you, 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 you-you Família... Tem que fatir de ver o quê? Sangue Tem que fatir de ver o quê? Sangue Cê é mais barato que margarina, mas é eficaz Tipo feijó, mais de 3 mil cópias, tá bom o que é mais? Cadê o que eu não sei? Enquanto nós é disco alazer, esse menor é Blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor, abaixa a cabeça na briga Cê é ninja, e agora? Dudu, tio, fios que escutam, mano Todos homens redor brilham, cê tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra, pronto, te esperando Shurikens vaca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não se mexe, me rege no nada Enquanto cê me ataca, meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então eu só te vim armado, com dentes, tridentes Ai, se não importa, meu mano, esse é o segredo Hoje em quando esses meninos estão se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, sempre deixem o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimasful HD E tamo junto, é nóis, falou Rimasful HD